O meu vídeo de hoje é quem secar a camiseta de vocês, no corpo de vocês, sem usar... Eu vou me jogar na maca de lavar. Faz sentido. Então é isso, gente. Vocês vão ter que secar e quem secar a camiseta primeiro vem. Se o último... Se a gente continuar aqui, vai molhar mais. Eu tô tentando secar. Eu tô tentando secar. Deixa pra lá. Um gafanhoto. E aí, gafanhoto? E aí, gafanhoto? Que isso, velho? Ela virou um gafanhoto. Aquelas aranhas lá. É, aquelas aranhas. Vamos lá, gente. Eu tive uma ideia maravilhosa. Hoje tá fazendo muito sol. Só porque eu falei que parou de fazer sol, mas tudo bem. Aqui em casa eu tenho esse negócio aqui, ó, de slackline e tudo mais, que parece um varal. Ou seja, se eu me transformar em uma camiseta, no sol, eu vou me secar naturalmente. Eu sou muito inteligente. Como eu sou a mais inteligente do grupo, gente, primeiro eu vou começar torcendo a camisa, né? Porque tá com excesso de água. Aí quando você torce, ó, a água cai. Bom, gente, na minha ideia eu pensei em uma coisa. Por quê? Eu sou muito rápida, né? Eu gosto de correr e tal. Então, pra mim... E tá sol também. Então, pra eu secar rápido, eu vou ficar correndo. Não tá ventando. Então, eu vou ter que fazer vento em mim. Então, eu vou ficar correndo assim, sem parar, sem parar. 200 quilômetros por hora. E aí, minha blusa vai secar e eu vou, com certeza, ganhar. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que o Flash faz. Prontinho, gente. Nesse exato momento eu tô aqui de cabeça pra baixo. Porque eu tô pendurado aqui no varal. Agora é só esperar eu secar. Gente, eu tive uma ideia. O cara do pet shop tá aqui em casa. E ele tem aqueles negócios muito fortes de seca cachorra, essas coisas. Eu vou pedir ele pra jogar em mim. Será que pode? Eu sou muito inteligente. Oi, moça. Tudo bem? Joga isso daqui em mim pra me secar rapidão. Gente, eu tô muito inteligente. Oi, gente, eu acho que tá dando certo, gente. Tá dando certo, cara. Tá dando certo. Tô correndo aqui, ó. Tô me sentindo aquele corredor de Olimpíadas, tá vendo? Não para de correr, gente. Deve estar uns 150 quilômetros por hora. Tá secando, tá secando. Tá dando certo. Dois mil anos depois. Gente, faz umas... Acho que uma hora que eu tô aqui, minha roupa continua molhada. Então, eu acho que eu vou ter que achar outra estratégia. A minha próxima estratégia, gente, é eu fazer o seguinte. Eu vou lá no ponto mais alto da nossa casa. Porque, tipo assim, quanto mais alto, mais perto do sol. Quanto mais perto do sol, mais quente. Então, eu vou subir lá no quarto andar e vou ficar lá deitada, assim, ó. Que não é estrela do mar. Pra mim, me secar. Vai dar certo? Não sei, mas tem que tentar, né? Porque essa camiseta aqui tem que secar. Secou uma grande parte da minha camisa. Agora, o que que eu vou fazer? Eu não sei. A próxima estratégia, gente, é não contar pra mim, mas eu tô correndo molhada dentro de casa. O que eu pensei, gente? Eu vou entrar dentro do meu carro aqui. E vou ligar, gente, o ar-condicionado quente. E vou colocar na minha blusa. Assim, ela vai secar. Porque se eu colocar gelado, vai ficar mais gelado. E eu vou passar mal, vou ficar doente, vou ter que ir pro hospital. Então, eu vou colocar o quente. Eu tô molhando meu carro todo, gente. Vai ficar um fedor depois. E, gente, vou aumentar o ar. Pera aí, gente. Deu confusão. O ar já tá aqui no máximo, aqui tá gelado, gente. Eu vou aumentar até o último. Até o último. Até o último. Nossa, gente, o que que é? Nossa, hiked. Hiked deve ser quente. E lá o deve ser gelado. E agora, gente? Ai! Eu vou ficar com a blusa assim, gente, porque, ó... Nossa, tá esquentando. Eu tô passando mal. Oi, amigo. Oi. Eu vou ganhar esse desafio, cara. Ô, Emily, tá tudo bem aí dentro? O que que você tá aprontando, mano? Mano, você molhou o seu carro inteiro pra tentar se secar? Mas tá secando. Olha aqui as gotas de água caíram da minha camiseta, ó. Isso aí é o que já tava pingando. Não importa. Rapaz, só tá quente, velho. Mas eu acho que tá dando certo pra minha estratégia. Se vocês olharem aqui, ó... Já não tá respingando, ó. Quando a gente... Tá secando, gente. Tá dando certo. Doze segundos depois... Vamos tentar outros traços, porque isso aqui não tá dando certo. Gente, eu não tô entendendo por que que não tá dando certo. E eu sou a lâmpada. Eu tenho que ter uma ideia boa pra conseguir me secar. Tive uma ideia. Todo mundo sabe que quando você molha algum celular seu, algum relógio, alguma coisa, você joga no arroz, não é? Então, simplesmente, eu vou pegar aqui uma xícara e meio que tomar um banho de arroz. Agora essa técnica aqui vai ser infalível, meu filho. Então, vamos lá, gente. Três, dois, um... Ué, não tá dando certo? Gente, tô aqui correndo, ó. E eu peguei esse guarda-chuva aqui por quê? Eu puxo o vento que bate atrás e joga pra mim de volta, entendeu? É isso aí. Tá dando certo, galera. O bom é que quando eu acabar essa corrida aqui, eu perdi uns 30 quilos já. Mas é isso, gente. Eu tô secando. Tô secando. Tá dando certo. Eu tive uma ideia genial, gente. Tô aqui deitada no sol. Olha aqui, eu tô parecendo uma estrela. Vou ficar aqui... Mas, pera, como o sol tá vindo se o teto tá aqui? Isso é contra a física? Gente, secou super. Olha como eu estou sequinha. Tá dando tudo errado, cara. E se eu ficar dentro da estrela... Ah, não, pera. Gente, agora eu vou pensar numa técnica infalível, porque ninguém vai pensar... Simplesmente um aspirador de pó. Mas, pera, ele aspira pó, não água. Aspirador de água. Eu vou pegar esse tubinho aqui, ligar isso aqui na tomada. Pegar o tubinho, colocar aqui dentro da minha camiseta. E aí vai tá soprando o ar. E aí vai secar mais rápido. Não repito isso em casa. Não, e ainda o aspirador de pó é da minha cor, só. Então ele vai me ajudar muito. Aqui, ó. Vamos ligar na tomada aqui de boa aça. E agora pegar o tubinho e colocar na nossa camiseta. Já tô seco. Gente, eu já cansei, entendeu? A minha próxima estratégia é isso daqui. Vai funcionar? Vai. Vou ficar doente? Vou. Vocês passaram 10 anos. Gente! Eu acho que tá dando certo. Ó! 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 Tá secando! E a leite tá secando, gente. O ar tá até quente. Mas aí, acho que vai dar certo. Então eu vou continuar nessa estratégia até o final do vídeo. Gente, faz muito tempo que eu não trapacei aqui no canal. E eu acho que a gente tem que fazer isso pro vídeo ficar legal. Você tá entendendo? Então aqui, ó. Tem umas roupas sequinhas. Sequinha. Que a moça aqui trouxe pra mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou vestir essa roupa sequinha aqui. E a gente vai ganhar, logicamente. Ai, eu sou o rei das trapaças. Prontinho, gente. Já vesti minha camiseta. E agora é só vencer. Gente, eu não aguento mais ficar aqui. Eu não aguento mais ouvir o Robson. Acabei. Tô seco, ó. Seu sequíssimo. Mas eu ainda não. Eu ainda não. Sim, ainda não. E eu acho que o meu problema tá sendo pior, amor. Até o do Robson que tá sendo gritar lá fora, ele tá sendo melhor, né? Me ajuda. Então é o seguinte, amor. Tive uma ideia pra gente dois, nós dois ganharem, entendeu? Sem trapace nenhum. Vai, amor, fala. Vamos pegar o Robson e jogar ele na piscina. Porque assim a blusa dele volta e fica molhada do mesmo jeito que tava no começo do vídeo. Vamos, vamos, vamos. Quando o Robson passar em frente à piscina, a gente joga ele. Eu perdi o desafio. Você vai perder? Ia ser legal, mas eu não vou fazer com você não. Isso que você não. Eu vou ser muito rápido. Não é isso que interessa no vídeo, não. Cadê o Robson? Cadê? Ele vai passar aqui correndo. E quando ele estiver passando em frente à piscina, a gente empurra ele. Fechou? Amor, eu tô ouvindo ele. Não, amor, é só empurrar. Ele tá passando, amor. Ele tá passando. Ele vai passar agora. Ele vai passar agora. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Ele tá vendo. Ele tá vendo. Foi o vento. Foi o vento. Mas foi o vento. Não, cara. Eu vou cortar o fonte. Vou cortar tudo que você fez. Pô, gente, vamos ver se tá aqui. O que é isso, gente? Tá quebrando o quê? O que tá acontecendo? A Emily empurrou o Robson na piscina. Emily, você empurrou o Robson na piscina. Você tá ficando doida. Olha, você tá desclassificada. Que mentira. Foi o Leo. É mesmo, quem foi? Robson, quem foi que jogou você na piscina? Eu ganhei. Não, né? Você tá molhado? Gente, eu vou falar. Eu tava correndo e vi um reflexo. Só que eu acho que foi a Emily. Emily Vick, você empurrou o Robson na piscina. Eu não ouvi direito, mas eu acho que foi ela. O que é aquilo ali? Eu tô passando, correndo ali. O quê? Tá nem saindo. O quê? Que negócio? Agora eu empurrei mesmo. Desclassificada. Uma vez, Ozinho. Você venceu. Honestamente. Honestamente. Você não tinha problema nenhum, é, mano? Mas não fazia outra vez. É porque a gente tava... Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, envia meu canal pra todos os seus amigos. E se você não gosta de mim, envia pros seus piores inimigos. Eu vou enviar pra todos vocês. Vou sumir. Desclassificada. Desclassificada.